Muito boa tarde para você que acompanha a programação do programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente do centro da cidade de Presidente Dutra para acompanhar uma situação que já vem praticamente se tornando rotina, que é o pessoal que vem atrás de atendimento, principalmente nas agências bancárias. Como vocês podem ver, essa fila gigantesca, se é que eu posso chamar de fila, porque na verdade a fila é do outro lado. O pessoal estão desse lado, na verdade, procurando abrigo por causa da situação, porque não querem ficar no sol, a maioria das pessoas estão fazendo uso de máscara. A nossa equipe vai tentar conversar com o pessoal aqui para saber quais os tipos de atendimento que eles estão buscando aqui em Presidente Dutra. Vamos direto aqui. Moça, bom dia ou boa tarde, não sei. Como é seu nome, por favor? Bom dia, Paula. Você é de onde, Paula? Do interior de Tum Tum, São Miguel. Qual o tipo de atendimento que você está vindo buscar hoje aqui na cidade? Eu quero ver se consigo tirar meu bolso da família, ver se dá certo, né? Se chegar a tempo lá, que é difícil na situação que está, né? A gente percebe que você está muito longe lá da agência. A agência já deu alguma informação se eles estão prestando esse atendimento ou não? Não, eles estão atendendo de 10 em 10 pessoas, né? Aí para ver se entra, para ver se dá tempo de atender todo mundo. Só que acho difícil, porque eu cheguei bem de manhãzinha aqui. Obrigado, Paula. Tá aí. O que as pessoas estão em casa acompanhando? Imagina que a maioria aqui estão em busca do auxílio emergencial, mas a gente percebe que não é isso, não. Tem muita gente aí em busca de outro tipo de atendimento. Falar com esse rapaz aí. Bom dia, irmão. Tudo bom? Bom dia. Qual é o teu nome? Matheus. De onde, Matheus? São Domingo. São Domingo. Matheus, qual atendimento você veio buscar hoje aqui? Vim fazer o saque do seguro-desemprego. Saque do seguro-desemprego? Não tem o cartão e nem conta na caixa, aí tem que fazer o saque lá dentro. Matheus, eu queria que você me desse a sua opinião em relação ao que você vê hoje em dia. Tá complicado? Não tem um acerto de assistência? Complicado. Ninguém aparece para dar assistência para ninguém, nem falar nada. Se vai ser atendido todo mundo ou não. Chegou aqui que hora? Eu cheguei aqui eram seis horas, mas falaram que tinha gente aí desde meia-noite que estava na fila aí já. Tá aí, mais um relato que a gente está fazendo. A gente vai tentar conversar com o pessoal. Tem alguns aqui, cuidado com o cara aí, rapaz. Tem alguns que não querem falar. E aí, irmão, tudo bom? Mete o nome, por favor. Lucas. De onde, Lucas? Senador Alexandre Costa. Senador Alexandre Costa, mais o pessoal da vizinhança. Qual serviço você veio buscar hoje? Trato de um cartão. Você sabe se para o seu caso alguém lá dentro já informou que está sendo atendido na agência ou não? Não, não falaram nada, não. Mas você tem esperança de ser atendido hoje? Sim. Tá aí, o Lucas também está em busca de atendimento. Vou falar com ela. Qual é o teu nome, por favor? Maria Eduarda. Maria Eduarda, você é de onde? Senador Alexandre Costa. O atendimento que você veio buscar, Maria Eduarda? É, eu vou ser família. Vou ser família. Uhum. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas. Já deram algum tipo de informação para você? Até agora nada, até porque tem pessoas que vêm para cá desde 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, esperando atendimento e até agora só atende as pessoas quando sentem vontade de atender mesmo. Aí, Paulo, mais uma vez, desde o início da semana, na verdade nem do início da semana, desde o início dessa pandemia, que a gente vem acompanhando a situação aqui em Presidente Dutro. O que antes era uma fila apenas de um lado, hoje já está dos dois lados. Vou pedir até para que o nosso cinegrafista Israel Della Marques faça um zoom da imagem lá na agência, noutra agência bancária ali na frente, para mostrar também como é que está a situação por lá. O problema é, a população quer ser atendida, a população quer informação, a população, claro, não quer estar aqui diante de toda essa situação e querem praticamente ser atendida. É isso que acontece. Ninguém queria estar nessa fila, na verdade, mas de uma certa forma o pessoal tem que estar, né? A gente está acompanhando a pessoa no sol, a mãe de família. Inclusive, nesse momento, vou até mostrar ali, Israel, que o pessoal do Bombeiro Civil Municipal e também da Guarda estão realizando aqui uma espécie de trabalho de orientação. Outra parte que a gente já acompanhou, e agora a gente quer acompanhar aqui praticamente em tempo real, né? E a gente observa que, como você vem vendo, a gente vem desde a Igreja Matriz de São Sebastião, a gente já está aqui na rua, ao lado do Banco do Brasil, e a fila só se estende, só se estende. E hoje, de fato, ela está dobrando o quarteirão. Para ser mais preciso, aqui na Travessa Pedro Sereno, aqui em Presidente Dutra. A gente está fazendo o máximo, né? O que requer nas organizações da saúde, mas nós estamos conseguindo fazer o nosso esforço, né? E a gente vê que a gente surte efeito, mas na hora que a gente sai, aí o povo volta novamente. Então, está sendo uma atividade corriqueira, né? E repetindo, nós estamos repetindo toda vez as nossas ações. Mas o nosso trabalho é esse, e como a gente sempre garante para a população, a Polícia Municipal, ela trabalha sempre com segurança, responsabilidade, e é isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos fazer isso até terminar essa epidemia aí. Falei com o comandante Henrique, Paulo, e lembrando que o esforço é mútuo. Tem a Polícia Municipal, tem a Vigilância Sanitária, agora tem o auxílio do pessoal do Bombeiro Civil. Enfim, todos os esforços são possíveis para esse tipo de caso. Outro detalhe, não é comandante, é que a gente observa que o pessoal está mais consciente em relação ao uso de máscara, né? Sim, sim. E tem um decreto do Estado também, né? Que a partir da manhã é para utilizar as máscaras. Mas a gente vê que a população também já está se conscientizando disso, de que o uso da máscara não vai dar aquela segurança total. Mas já é um começo, né? Então, a população já está consciente que tem que usar a máscara. Estou vendo ali, comandante Henrique, eu queria até que você explicasse para a gente um certo isolamento nessa rua. Você sabe explicar o que está acontecendo? Devido ao deslocamento das pessoas, como vocês podem observar as aglomerações, o que a gente vai fazer? Nós interditamos a rua, nós vamos fazer uma volta através dessa rua, que é para não estender ela e causar as aglomerações. Então, ela vai fazer uma volta, por isso a interdição da rua. Só aqui ou na rua da Caixa? Não, só aqui porque aqui o trânsito é menor, exatamente. Está aí, informações precisas aqui do Henrique, do Henrique, inspetor, vou até fazer a correção. Subcomandante da Polícia Municipal de Presidente Dutra e a gente segue com você no Balanço Geral. Diariamente a gente acompanha isso e a gente vai sempre atualizando as informações direto do centro. A gente segue com você aí, mais uma vez, o nosso flagrante do dia.